Segundo o relatório da Anistia Internacional, em 2017, o Brasil liderou o ranking de assassinatos de jovens negros e pessoas da comunidade LGBT. Para falar sobre o assunto, vamos receber no programa o professor e apresentador do programa Diversidades em Ciência, da Rádio USP, Ricardo Alexino Ferreira. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ricardo Alexino Ferreira é professor associado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Também é doutor em Ciência da Comunicação pela USP, com pesquisa Olhares Negros, Estudos da Percepção Crítica de Afrodescendentes sobre a imprensa e outros meios de comunicação. Professor Alexino, seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor. Eu que agradeço o convite, Joel, e parabéns pelo seu trabalho. A cada 23 minutos, um negro é morto no país. É um absurdo. É, se a gente for ver, o Brasil é um país violento. Em 2015, os dados estatísticos mostravam 60 mil pessoas mortas em atos de violência. Então, o Brasil é um país bastante violento, é um país bastante desigual. E, no entanto, a sociedade brasileira, ela se gava de ser uma sociedade pacífica, uma sociedade integrada. Então, assim, o grande problema do Brasil talvez seja esse. Temos várias mazelas, mas não as assumimos. Nós somos uma sociedade racista. Somos, somos uma sociedade racista. Entendendo que existem várias formas de racismo. Então, você tem o racismo institucional. Você tem um racismo que ele estaria constituindo dentro das leis, como foi o caso, por exemplo, da África do Sul, que tinha lá o apartheid. Então, assim, nós somos racistas, mas oficialmente, politicamente, não somos. Porque a lei, inclusive, condena o racismo. Mas o racismo, ele já está institucionalizado. Então, muitas vezes, o negro, quando vai buscar uma vaga no mercado de trabalho, ele sofre todo um processo de discriminação, que não fica evidente ali que é racismo, mas, na essência, seria o racismo. Já faz parte da nossa cultura. A origem da violência contra o negro no nosso país está na escravidão. Se a gente for ver, essa violência contra o negro começa pelo processo de escravidão. Foram quatro séculos de escravização. Então, é algo muito, historicamente, muito longo. São quatrocentos anos. Nós temos também a questão de que uma sociedade, ela se compõe toda e legitima esse fato, não questiona como sendo algo perverso. Outro elemento também, que a sociedade brasileira, qualquer tipo de movimento que vá contra o status quo, ela acaba criminalizando. No entanto, todos os movimentos sociais na história do Brasil, eles são chamados de revoltas, rebeliões, é sempre um atentado contra o status quo. E, no entanto, a imprensa, inclusive, traz essa herança. Você pode ver, quando a imprensa vai cobrir greve, por exemplo, de antemão ela já começa falando que a greve é um mal para a sociedade. Motoristas entram em greve, ela já começa falando. Milhões a pé por causa de greve de motoristas de ônibus. Dificilmente você vê uma matéria falando que motoristas fazem greve por melhores salários. Então, você tem esse tipo de pensamento, ele já está presente no imaginário popular e no imaginário também da própria imprensa. E aí, na questão do negro, imagina, a abolição aconteceu em 1888. Uma abolição feita pela princesa Isabel, que, na verdade, ela simplesmente assinou lá um decreto como se não houvesse nenhum tipo de movimento contra o processo da escravidão. Então, ela ganha os louros em relação a isso. Isso é como se a elite falasse, libertamos os negros da escravidão, quando, na verdade, não deveria ser isso, porque tinha todo um movimento social contra a escravidão. Então, imagina, até 1888, esse indivíduo, legalmente, era considerado objeto, era coesificado. Hoje, metade da população é negra. O próprio negro já incorporou esse preconceito da sociedade? Nós temos algumas fases da questão de assumir a negritude. Se a gente for pegar o século XX, início do século XX, a gente vai ter muitos negros negando a sua própria negritude. Então, assim, porque o ideal do Brasil, naquele momento, desde a segunda metade do século XIX, era ter um país embranquecido. Então, o ideal que se tinha em poucos anos, estimulando as relações interraciais, vai se ter um país branco, ou pelo menos um país pardo. Essa é uma das dificuldades das políticas de inclusão. A parte da parcela da população negra não se acha negro. Professor, que políticas públicas seriam ideais para a gente resolver essa questão no nosso país? Primeiro é o Brasil se assumir como um país negro. O primeiro país negro no mundo é a Nigéria. Logo em seguida vem o Brasil, em número de indivíduos negros. Então, a primeira coisa seria o Brasil se assumir como negro. O que significa se assumir como negro? Esse negro está presente nos meios de comunicação, principalmente televisão. Ele está ali à frente. Significa você ter, dentro da publicidade, muitos indivíduos negros vendendo produtos que são voltados também para a elite. Você tem uma classe média negra que é totalmente excluída. Então, o que precisaria é dar visibilidade a esse negro. Na sociedade brasileira, esse negro sempre está atrás de alguma coisa. Você tem um estudo sobre o assunto, falando da mídia, o negro está fora da grande mídia, está fora das noveras, das publicidades em televisão. E isso também é um processo de exclusão. O que marca o preconceito que existe no nosso país é isso, a ausência do negro. Eu acho que a ausência do negro no mercado de trabalho, tendo cargos de comando, em funções que não são só funções braçais, físicas, em funções intelectuais. Por exemplo, a própria Universidade de São Paulo, ela tem cerca de 6 mil professores. E desses 6 mil, somente 120 professores são negros. Então, assim, quando você está falando que é uma sociedade, é o segundo país mais negro do mundo. Nós estamos falando de uma Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, que vive de dinheiro de impostos. Então, vive do dinheiro de toda a população. E você tem somente 120 professores negros. Isso chega a ser um absurdo. O sistema de cotas dentro da universidade, ele é muito recente, começou agora, no vestibular 2018. E existe todo um processo de exclusão. Então, enquanto tivermos esse processo em que a elite branca tem quase que naturalmente privilégios, o racismo vai persistir. O sistema de cotas não é uma esperança para mudar esse perfil? Olha, não diria que somente ele muda, não. Mas já é um grande passo. Quando a USP insere o sistema de cotas, em 20 anos se espera que 50% das vagas da universidade sejam para cotas raciais, já é uma grande esperança. Mas, assim, é um processo muito lento, né? E é um processo que precisa mexer com a sociedade como um todo. Então, desde a abordagem de um policial a uma pessoa negra, simplesmente por ela ser negra, isso já demonstra o processo violento do racismo dentro da sociedade brasileira. Precisava estar junto com outras iniciativas. Precisaria estar junto com outras iniciativas. Todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, às 14 horas, tem programa de rádio Observatório do Terceiro Setor, onde recebemos especialistas que, junto com os ouvintes, debatem os principais temas da atualidade e do Terceiro Setor. Você pode ouvir pela Rádio Trianon AM740 ou em qualquer lugar do mundo, pela internet, do seu celular, computador ou tablet, pelo link que aparece na sua tela. Voltamos depois do intervalo. Aguarde. A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e consultoria para empresas. Isso faz diferença. Conheça a FIA. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo, você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora vamos para o quadro Você Conhece, onde mostramos histórias de personagens que fizeram a diferença. Graças à sua luta contra a escravidão, o Estado do Ceará aboliu a escravidão quatro anos antes da Lei Áurea. Dragão do Mar. Você conhece? O Brasil comemora todo dia 13 de maio a abolição da escravidão no país, oficializada pela Lei Áurea em 1888. O que muitos desconhecem é que o Estado do Ceará aboliu a escravidão quatro anos antes da Lei Áurea. Em 25 de março de 1884, o então presidente da província Satiro de Oliveira Dias declarou a libertação de todos os escravos do Ceará, tornando o Estado o primeiro a abolir a escravidão no país. Isso foi possível graças a Francisco José do Nascimento, também conhecido como o Dragão do Mar, o Chico da Matilde. Homem de origem humilde, jangadeiro e abolicionista, teve participação ativa no movimento abolicionista no Ceará. Francisco José era chefe dos jangadeiros e, em 1881, convenceu os colegas jangadeiros a se recusarem a transportar para os navios negreiros os escravos vendidos para o sul do Brasil. A ação repercutiu no país e ganhou a ajuda de outros abolicionistas do Ceará, que pertenciam à elite econômica e intelectual do Estado, levando o fim da escravidão no Estado do Ceará. A ação iniciada pelo Dragão do Mar foi tão importante que Ângelo Agostini, desenhista ítalo-brasileiro, registrou o fato na capa da revista Ilustrada, com uma ilustração alegórica de Francisco Nascimento, com a seguinte legenda, A testa dos jangadeiros cearenses, Nascimento impede o tráfico dos escravos da província do Ceará, vendidos para o sul. Francisco José do Nascimento virou um símbolo da resistência popular cearense contra a escravidão e foi homenageado pelo governo do Ceará, com seu nome dado ao Centro Dragão do Mar e Arte e Cultura, pelo que ele e seus colegas realizaram em nome da liberdade, em 1881, na Praia de Iracema. Várias homenagens foram feitas ao longo da história para o Dragão do Mar, incluindo músicas. Francisco faleceu em Fortaleza, dia 5 de março de 1914, entrando para a história. Professor Alexino, essa história do Dragão do Mar não está nos livros, principalmente, aliás, não está nos principais livros de história do país. Pois é, inclusive, até retomando aquela questão, quando a Princesa Isabel assina, tem um livro da Mérida e o Pliore que fala a respeito da Princesa Isabel. A Princesa Isabel era meio indolente, ela não gostava de ser regente, ela escreve para Dom Pedro II muitas cartas falando que ela não suportava mais aquele trabalho. O que ela gostava mesmo era de cuidar da casa e ela chegava às vias de crueldade com os escravos que ela tinha. Inclusive, as leis que antecedem a questão da abolição, então, ventre livre e outras leis, ela era contra, ela achava que era precipitação. Então, quando você coloca na história oficial que essa mulher, ela concedeu a abolição da escravatura, é uma tentativa de apagar toda a luta que já tinha. Então, por exemplo, a própria história do nascimento vai envolver toda a questão do Ceará. Três anos antes de 1888, 1885, você já tem o processo de abolição acontecendo dentro do país, você já tem várias resistências, mas aí a história oficial coloca como sendo aquela mulher que não estava envolvida em absolutamente nenhum processo de abolição, ela se torna a redentora. Essa iniciativa que aconteceu no Ceará influenciou muito, né? Influenciou muito, mas vários outros movimentos já estavam acontecendo no país. Era quase inevitável o processo de abolição. Além da luta interna, tinha também a pressão externa para que o Brasil deixasse ser um país escravocrata, mesmo porque era o único país do mundo que ainda mantinha o processo de escravidão. Muito bem. Falando em um único país do mundo, o Brasil também nutre um grande preconceito, pelo menos na maioria da sua população, em relação ao público LGBT. O que acontece com o nosso país que nós falamos tanto que nós somos cordatos, que nós somos um povo alegre, mas temos um grande preconceito em relação ao público LGBT. Por quê? Primeiro, o que a gente precisa ver é que o Brasil não é um país pacífico, não é um país que respeita os direitos humanos. Nós somos, talvez, um dos povos mais cruéis do mundo. Inclusive, se mata mais homossexuais no mundo do que em países em que a questão da diversidade sexual é reprimida. É o Brasil que mata mais. O Brasil é que mata. A cada dois dias, uma pessoa trans é morta no Brasil. É um dado muito importante esse. A violência, a homofobia, ela está presente. A origem dessa intervisência, dessa violência? Eu acho que está na natureza do brasileiro mesmo. Eu não tenho o menor pudor dizer que somos um povo cruel. Somos um povo muito cruel, um povo muito violento, um povo muito ignorante. Então, assim, não é possível a gente camuflar isso daí. As sociedades brasileiras, elas precisam ser revistas. Porque nós não nos pautamos pela lei, nós não nos pautamos pelos direitos humanos. Ao contrário, o tempo todo se fala mal dos direitos humanos. O movimento da direita está reforçando isso. Então, assim, a partir do momento que não encararmos que somos um povo cruel, um povo ignorante, um povo que não desenvolve o pensamento político de fato e a cidadania, nada vai ser resolvido. Que evita discutir a sua sexualidade. Que evita discutir a sexualidade e reprime, né? Então, assim, uma pessoa que coloca a sua orientação sexual, né? Ela pode pagar um alto preço, perder o emprego, ser ofendida nas ruas. Quer dizer, é uma constante na realidade brasileira. Nós temos aí, se contrapondo a isso, uma parada gay que acontece há muitos anos aqui no Brasil. Ela nasce nisso, até mais de 20 anos já. Como é que o senhor explica essa contradição? Olha, aí a gente precisa ver da seguinte forma. A partir, o que é ser cidadão no Brasil, né? Se é cidadão, se você detém algumas propriedades, se você pertence à classe média, aí você começa o processo de cidadania. Cidadão está muito ligado no Brasil à ideia de consumidor. Então, por exemplo, por qual motivo se discute hoje a questão do negro? Porque você tem uma classe média negra ascendente. Por qual motivo se discute a questão LGBT? Porque os próprios publicitários reconheceram que a população LGBT, ela consome muito. Ela viaja muito, ela consome muitos produtos, ela vai a muitos bares, principalmente aqueles segmentos, né? Em que não tem constituído a ideia de família, que dá muito trabalho, que gasta muito, por exemplo, você ter uma criança. Então, por exemplo, um casal de médicos heterossexuais, por exemplo, o que eles fazem? Eles não viajam muito porque eles querem ter o filho, às vezes já tem os filhos e não podem viajar muito. Um casal ou um afetivo, por exemplo, de médicos, ganhando o mesmo salário, eles saem viajando mundo afora, eles vão consumir, eles vão jantar muito fora. Quer dizer, e os publicitários começaram a ver isso. O segmento LGBT é um segmento consumidor. Ao respeito ao consumidor, não ao cidadão. Não ao cidadão. Que, no entanto, a ideia de cidadania, ela não chega da mesma forma na periferia. Quer ter acesso à tecnologia de ponta com um preço justo e assistência técnica e com respeito ao meio ambiente? Entre no nosso portal e conheça a Remaker. Clique no botão e conheça as vantagens que você ou a sua ONG pode ter. Vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Estamos de volta com o programa do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Não esqueça, todas as quartas-feiras, às 17h, tem o programa Olhar da Cidadania na Rádio USP, com temas da atualidade e dos direitos humanos. Anote-se, todas as quartas-feiras, às 17h, na Rádio USP, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Professor Alexino, eu gostaria de voltar na Parada Gay. De uns anos para cá, ela não é só uma manifestação cultural dos gays e do público LGBT em geral, mas também ela teve contornos políticos de uns tempos para cá também. Ela já começa a se preocupar em termos culturais, com o que está acontecendo com esse público, o preconceito. E a Parada Gay todo ano tem um tema, não é isso? Exatamente. Eu, assim, acho que a Parada Gay é importante, mas eu acho que ela era mais interessante nos primeiros anos, em que ainda não havia o interesse, ela ainda não era reificada, tratada com mercadoria, com um evento que traz mais... Agora é um produto, né? Ela se tornou um produto. E a partir do momento que se torna um produto, você tem grande chance das questões sociais, que um evento desse porte traz, eles desaparecerem. Então, a Parada Gay hoje, por exemplo, tem um milhão de pessoas, três milhões de pessoas. Aí fica a questão, aqueles três milhões de pessoas estão fazendo o quê ali? São todos comprometidos? Ou ela virou uma grande micareta? Que questões importantes o público LGBT deve discutir hoje no nosso país? Em primeiro lugar, a questão de cidadania, a questão de sobrevivência, né? O segmento LGBT, ele está sendo exterminado. Então, a cada dois dias, você ter pessoas trans sofrendo violência, sendo assassinadas, né? Em crimes de ódio, né? Assim como a população negra da periferia, os jovens negros, né? Que estão sendo exterminados pela polícia, inclusive. A população LGBT também está sendo exterminada. E a medida em que se fala da questão da igualdade, da questão da cidadania, cresce também na mesma proporção a homofobia. Depois, nós temos um congresso que ele está muito marcado por bancadas religiosas, né? Então, evangélicas, católicas, e que acabam emperrando uma série de projetos. Por exemplo, o Brasil está muito atrasado na questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? O Supremo Tribunal Federal já disse que não fere a Constituição, apoia, né? Mas o Congresso não criou nenhuma lei nesse sentido. Então, as alternativas têm sido que cada estado vai criando a sua própria legislação, possibilitando ou não. Então, eu acho que, a partir do momento que nós temos uma estrutura desse tipo, fica muito difícil você prever mudanças, de fato, né? Por que tanto ódio? Porque a nossa história brasileira, ela é constituída pelo ódio, né? Então, você tem uma elite que, primeiro, odiava o restante da população brasileira, né? Se a gente for olhar a elite brasileira, ela não queria nada que pertencesse ao popular, né? Isso só vai começar a modificar quando tem a Semana de Arte Moderna de 1922, em que uma elite intelectual, branca, paulistana, resolve levar para dentro dos salões, né? De arte, a produção da população, né? E, mesmo assim, sofre muitos ataques. Só para a gente ter uma ideia, Monteiro Lobato, por exemplo, foi um dos que fez inúmeras críticas à questão da Semana de Arte Moderna. Ele achava que era um absurdo, que aquilo não era arte. Então, olha para você ver, só em 1922 começa a valorizar a arte popular, né? Mesmo assim, por uma elite mais consciente, que seria aí uma elite, um grupo paulistano, né? A Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, e por aí vai. Durante todo esse processo, depois, né? Essa mesma elite, ela continua separando aquilo que é popular e aquilo que é erudito, né? Ou seja, o processo artístico foi interessante, mas não houve a inclusão, né? Do aspecto popular na cultura. É, nós temos aí uma elite que, e a classe média se acha nessa elite, né? Então, nos últimos acontecimentos no país, essa classe média, ela foi extremamente cruel, né? Então, ela preferia perder algumas coisas do que pensar que a população mais pobre pudesse ter acesso. Então, ela criticava pessoas mais pobres usando avião, ela criticava a ideia de cotas, né? Então, assim, é uma classe média que se acha elite, né? É bom colocar isso, né? Porque é uma classe média que, se perder o emprego, vai cair na miséria, né? Ela nem consegue perceber isso. Ela defende o tempo todo os interesses dos grupos dominantes, né? Aqueles que detêm os modos de produção. Então, tendo uma sociedade marcada por essas características, se torna uma sociedade bastante cruel. E eu penso que, do jeito que estamos, do ponto de vista da política, de percepção de mundo, a sensação que se tem é um recuo muito grande, né? Um retrocesso. Eu entendo que o negro só consegue uma ascensão econômica e social através do futebol e do samba, né? Da música. Exato. São aquilo que a gente chama de lugares reservados historicamente para o negro, né? Quais são esses lugares que ele pode ter ascensão, né? Seria na música, entendendo samba, entendendo pagode, no esporte, entendendo futebol, né? E são lugares reservados historicamente em que ele não pode ascender, né? Então, por exemplo, cria muita estranheza. Ah, um intelectual negro. Cria muita estranheza, por exemplo, uma pessoa que toca música erudita, suponhamos, negra, uma bailarina negra e por aí vai, né? Então, assim, esse lugar reservado historicamente é uma prisão também. Mesmo no Congresso Nacional, né? Poucos são os negros que têm mandato, seja de deputado federal ou de senador. Exato. É que é outra coisa gravíssima que temos, né? A representação do negro na política. Se formos pegar, por exemplo, a Bahia, Salvador, a quantidade de políticos negros lá é quase mínima, né? É uma... Salvador é uma cidade, por exemplo, que parece que instituiu o apartheid, né? Apesar da produção cultural do negro ser muito forte lá. Nós temos um outro fenômeno, né? A apropriação cultural daquilo que seria do negro, né? Então, por exemplo, a capoeira, por exemplo, né? Está sendo apropriada pela população branca, é valorizada, e o próprio negro que produz aquilo, ele não tem nenhuma representatividade. E as crianças negras são as menos adotadas aqui no nosso país. E as crianças negras são as que são menos adotadas, né? E quando são adotadas por um casal branco, como a gente já viu, vários casos, né? Elas sofrem muito preconceito. Professor, estamos no final do programa. Foi um grande prazer entrevistá-lo. Na última pergunta, o que eu faria ao senhor é, nesse cenário que o senhor apresentou no nosso programa hoje, do que mais o senhor tem medo? Eu acho que o maior medo que eu tenho é quando uma sociedade perde a alteridade, né? Eu nem vou dizer empatia, porque empatia eu vou ter alguma comoção com aquilo que é muito próximo, igual a mim. A alteridade, ela vai além, né? Eu tenho respeito, né? Eu brigo, eu luto pelos direitos de pessoas que não têm nada a ver comigo. E uma sociedade que perde a alteridade, ela tende a se tornar uma sociedade muito cruel, como aquela que a gente vê, né? Então, você vê o outro, não sente nada pelo outro e quer destruir o outro, né? E a internet tem sido muito nesse sentido, né? Os discursos de ódio que são colocados. Então, o medo maior que eu tenho é a perda da alteridade. Essa é a narrativa da exclusão, né? A narrativa da... Ou a naturalização, né? Da exclusão, da maldade, né? Da destruição do outro. Eu acho que uma sociedade que naturaliza tudo isso é uma sociedade que precisa ser revista. Legal. Obrigado, Alex, pela entrevista. O programa do Observatório do Terceiro Setor dessa semana fica por aqui. Mas, para continuar nos acompanhando, acesse o nosso portal, observatório-terce-setor.org.br. Lembrando que o Observatório é acessado em 173 países e atinge mais de 2 milhões de pessoas todo mês. Voltaremos na próxima semana com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Até o próximo programa.